Fala aí pessoal, tudo bem? Eu estou em São Paulo, evento da BMW. Estou aqui com o especialista da BMW que tudo sabe, porque a gente está num nível muito complexo de moto. A gente está com a nova geração da S1000RR, eu vou pedir a ajuda dele aqui, para nos explicar as grandes diferenças dessa super esportiva em relação à geração passada. E tem uma belezinha aqui do lado que eu vou mostrar daqui a pouco. Oi Marcel, obrigado pela oportunidade. Marcio Cezena, sou o Head de Customer Support para a BMW Motorhead do Brasil. E estamos aí, hoje com esse evento de lançamento da MR2023. Essa super poderosa moto. Isso aí. Qual a grande diferença dessa geração para a geração passada da S1000RR, para quem já pilotou, para quem é proprietário? O que mais mudou dessa moto? Legal, vou começar falando da potência, porque ela tem 3 cavalos a mais que a potência anterior, que é o modelo anterior. Então são 210 cavalos e 113 Nm de torque, ou seja, é muita potência, é muito torque. Falando das diferenças, a nova versão, o modelo 2023 da ARR, passa a ter também como de série. Isso foi uma ideia da BMW no Brasil, de manter padrão alguns itens em todas as versões. Então, por exemplo, a corrente M em duras vem em todas as versões. O para-brisa alto, muito importante para a aerodinâmica, também vem em todas as versões. Toda a tecnologia, ou seja, controle de tração, o DDC, que é o Damping Control, vem também em todas as versões. É padrão. E a bateria de lítio também, né? Exatamente. A bateria de lítio que traz aí, antigamente, era só na versão M, agora passa a ser também em standard nas quatro versões e traz aí uma redução de peso significativa para as motocicletas. A gente tem uma relação peso-potência aqui poderosa, né? Exato. São 210 cavalos contra 197, nessa versão 197 quilos de peso seco. Ou seja, abaixo aí da famosa relação um para um. Sim, sim. E fala para mim, além dessa versão premium, você tem quatro versões do total nessa geração, né? Exatamente. Olhando para essa motocicleta aqui, que é na cor preta, que seria a versão premium, nós temos a preta e a vermelha. Como eu falei, alguns itens são de série, mas também nós vamos ter algumas diferenças para os modelos M. Ou seja, o pacote M e o pacote M Carbon. A gente tem essa belezinha aqui, porque aqui a gente sobe um pouquinho ainda mais o nível. Essa belezinha aqui, o pacote M. Fala um pouquinho dela, porque tem algumas diferenças específicas dessa moto, desse pacote M, para aquela premium. Quais seriam elas? Exatamente. Se a gente olhar aqui para essa versão, que é a pacote M, nós vamos ter também os manetes M, M Performance, que são manetes regulados, e também o protetor aqui do manete de freio. Ou seja, o que é muito importante, especialmente para quem vai para a pista. Sim. Não esbarrar, né? E ter algum problema. O pneu é diferente também? Você vai ter uma diferença no pneu, né? O Metzeler K3 é diferente das outras duas versões. Então, no pacote M e no pacote M Carbon, você tem também a grafia Motorsport no banco, e é claro, a cor também que é linda, a pintura tricolor. Perfeito. Já na M Carbon, você passa a ter também rodas de fibra de carbono, carenagens inferiores também em fibra de carbono, para-lama adianteiro e traseiro, e também os difusores de ar, os famosos winglets, também em fibra de carbono. O que é muito importante para a performance também, afinal, falamos de aerodinâmica. Aqui, então, a gente tem ainda mais entrega para quem quer andar, realmente, pegar e ir para a pista e baixar tempo. Exatamente. Aqui você vai ter uma moto 2kg mais leve, você acaba ganhando com isso também. Sim. Mas, como eu comentei, a BMW se preocupou em ter o nivelamento das versões e alguns dos features terem todas as versões, principalmente na parte eletrônica. Toda eletrônica é a mesma para as duas. Modos de pilotagem... São quatro modos de pilotagem mais três, Race 1, Race Pro 1, Race Pro 2 e Race Pro 3. Você consegue configurar totalmente os sensores da motocicleta, desabilitar, por exemplo, o ABS Pro traseiro, mantendo o dianteiro mais de mínima regulagem, o que é importante. Nas quatro versões também, passa até agora o Brake Slide Assistant e o Slide Control, ou seja, controle de frenagem, o Slide, durante a frenagem e também durante a saída do curvo, o motocicleta quando está na aceleração. Dificilmente você vai perder a traseira da motocicleta. Bom, rapaziada, esse é um vídeo curto. Deixo aqui um abraço para o Rafael Mioto, a oportunidade de representar o motor aqui em São Paulo. Muito obrigado, porque, como eu disse no começo, essa moto tem muita tecnologia e acaba faltando algo importante para vocês. Eu fico por aqui, quero agradecer pela atenção aqui com a gente. E confere no site Motocic, certeza que o Mioto vai colocar ali aquele texto, que vocês já sabem, completíssimo. Tamo junto, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri